E o Laos falou pra mim, nós tava na Sibéria, eu falei, irmão, Sibéria? Aí ele, o lugar que eu mais passei frio foi em Detroit, tava menos 20 graus, que o meu dedo fez assim, ó, treca, eu falei, creda, esse viveu, pai. Esse viveu, mano. Puta que pariu. O senhor é troco que elas viveu, mano. Irmão, vários flyer, ô, Midi, você não tem noção ou não, viado? Moscou, Sibéria... Uns países que nós nem sabemos nem que existe. Acre, mano, você não tem noção ou não, viado? Vários lugares, mano. E eu fiquei de cara.